Vamos deixar o Exágua um pouquinho de lado, vamos direto pra balança que é o que interessa, né Lu? Não é isso aí? É isso aí, Navarro. Agora eu quero saber o seguinte, Marcelo Duol tá aqui, partiu balança, bateu ou não bateu esses 93 quilos, hein Marcelo? Já, já a gente vai descobrir, Lu, Navarro, amigo de casa, boa noite, afinal de contas foram dois meses de muito sacrifício, malhação e mudança de comportamento. E a gente vai ver daqui a pouco o resultado dessa história toda, mas antes vamos recapitular esses mais de dois meses de batendo peso aqui no XFC. É, não foi fácil. Aliás, ninguém me disse que seria fácil, né? Foram dois meses de muita ralação, isso sim. De mudança de hábitos. Arroz integral, repolho, vegetais, pimentão. De malhação, duas, três vezes por semana, seja em dó ou no parque, em São Paulo. Ou em Minas Gerais. Aprendendo as modalidades de MNA. Desafiando e apanhando do meu comentarista. Pode apagar, Resta? Não. Até pneu eu tive que levantar. Voltei a bater uma bolinha pra matar as saudades. Tudo para perder peso e ganhar saúde. E depois de muitas semanas, digo a vocês que valeu a pena. Lembra só como eu estava? Passava até mal nos treinos. Difícil respirar? Hoje a realidade é diferente. E a cabeça também. Só tenho que agradecer a todos os profissionais que participaram pela atenção e paciência que tiveram comigo. Depois de tudo isso, chegou a hora. Será que eu consegui? Não perca, hein? Daqui a pouco vamos descobrir quantos quilos essa balança registrou.